É o seguinte, a gente começou a gravar e o arquivo dessa primeira câmera, dessa que você tá vendo, deu pau, a câmera parou de gravar. Com isso, a gente tem a segunda câmera, que estava focada basicamente em mim e no prato. E aí, como solucionar esse começo do vídeo sem que vocês tenham que ficar olhando apenas nesse ângulo daqui? Porque as imagens são essas. Tem alguma ideia, Isa? De como é que fazer? É. Bom, pedi de hoje estrogonofe de camarão, correto? E esse aqui, formato clássico, tendo caro e tendo barato em vista. Já sei quais são, qual o caro e qual o barato. Já sabe? Não, não sei. Você tem que falar. Formato clássico, eu sei. Eu falo se vale a pena ou não. Então, não, não. É porque a ideia não era ser o formato clássico, não. Foi mal. É você adivinhar. Porque eles são dentro, a embalagem é igual. Lembra que você falou que queria ver a embalagem? Não tem como ser igual. Esse aqui é da DC. E aí, abre aí. É sacanagem isso aí, hein? Tá, eu quero saber de vocês qual que é o melhor estrogonofe. Cara, pra mim é o de carne. Pra mim é o de frango. Não, tá errado. O de carne? Tu tá errado, o de carne. Eu gosto muito de frango. O de camarão é bom pra ocasiões especiais. Ai, não, pra mim não combina muito. Eu tenho um nojinho, assim, de comer estrogonofe com camarão. Pô, cara, eu nunca pensei que um dia eu fosse ouvir a palavra nojinho e camarão na mesma frase. A não ser quando você se refere ao cocô do camarão. Eu não gosto muito de camarão. Aí que a gente percebe como que o mundo, às vezes, é injusto, né? E não tem alergia. Tem gente que ama, que daria tudo pra um camarão. Daria vida pra um camarão e acaba dando. Porque morde um... Ah, mas eu também tenho alergia. A berinjela. Ninguém gosta de berinjela, que não. Pô, mano. Todo mundo gosta de berinjela. Não, 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 não. Todo mundo gosta. A berinjela é muito bom, cara. Quer causar, ele quer causar. Não, é óbvio que ele quer causar. Vai, quer causar. Ele sabe que ninguém gosta dele. Ele sabe. Como é que ninguém gosta, cara? Adoro berinjela. Não, não. Você come tudo, Rafa. Até pedra. Você já fez berinjela em chips, assim, botando no airfryer? Já fez batata em chips? Bem melhor. O sabor é muito diferente, cara. É, batata é muito melhor. Eu já fiz berinjela. Eu já comi berinjela em chips. Eu vou comer chips, eu vou comer batata. Eu já comi berinjela em chips, aí eu tive alergia. Já comi lasanha de berinjela gratinada. Bom pra caramba. É, frango também. Não dá. Pô, tu tá maluco. Qual que cê tá abrindo? O da DC? É agora o da DC. Eu abri o do Belo Estrogonofe e esse aqui o da DC. Falaram que são iguais. Quer dar o tônico? Não, só mudou. Easy open. E pra quem não fala inglês? Tem um, abre aqui. É que tá escrito easy open só. Do outro lado. Abrir. Aí quem não fala inglês fala português. É, porque eu não falo inglês, pô, cê vai pra fora, você fica todo assim. Todo sem graça, porque tem alguns estrangeiros, alguns locais, alguns países que não gostam. Alguns países estrangeiros que não gostam de brasileiros, assim, né? E aí vem uma pessoa de fora pra cá, trata com toda educação, com todo carinho do mundo. Por quê? Já começa na embalagem. Pro americano, easy open. Brasileiro, abrir. Você vira. Não é fácil, não precisa ser fácil. Vai do brasileiro já é difícil. Ou, na verdade, é por isso. Ele não quer assustar o americano falando, calma, cara, isso é fácil de abrir. Brasileiro só vai abrir. Ó, e eu vou contra o sistema. Porque aqui tá falando pra abrir de lá pra cá, eu vou abrir ao contrário. Porque você é contra, né? Eu sou contra. Sou contra isso, esse favoritismo. Quanto custou o caro, quanto custou barato? O caro foi R$65,00 e o barato foi R$27,68. Primeiro que eu comecei pelo arroz, né? Esse arroz tá com um gosto diferenciado, esse aqui. Como assim? Tem tempero diferente? Tá com tempero diferente. E é bom. Já dá pra perceber pela densidade. Porque se você, ó, compara aqui, ó. É um pouquinho mais alto que o outro. É, mas esse pouquinho mais alto é só você estudar de física. Só pela densidade aqui da parada, você percebe que aqui tem 3 metros cúbicos a mais de estrogonofe de camarão do que ali. 3 metros cúbicos? É só você calcular, exatamente. É isso aí. É isso aí. Bruno demonstrando que não sabe nada de melhor. A batata tá crocante, mas a gente percebe que o conteúdo do molho tá menos elaborado. Não tem um verdinho. Qual que é o nome do restaurante caro? Não, não pode falar. Você quer o nome dos dois? Eu quero o nome dos dois restaurantes. Eu sei de um. Belo Estrogonofe. É, um é Belo Estrogonofe e o outro Doce Chef. Não é doce, é Doce Chef. Eu não consigo adivinhar qual restaurante é qual, mas eu consigo adivinhar qual prato é mais barato, qual é mais caro. Como é que você não consegue saber qual restaurante é qual? Se você abriu a embalagem? Eu abri a embalagem, né? Bom, você não lembra, então tá ótimo. Eu lembro sim. Esse aqui é do Belo Estrogonofe, então eu já sei que esse aqui é o barato. Por que você acha que esse é o barato? Ele tá humilde. Ele foi usado um creme de leite, uma mostarda, precisa de um sabor da mostarda, ketchup. O arroz, é um arroz base, né? Aquele arroz padrão que você tem em uma rede, chamada Belo Estrogonofe, ou Belo Alguma Coisa. Aqui a gente tem batata palha. Aqui a gente tem uma batata palha que parece ser um pouco mais em conta. É muito mais em conta. Essa aqui é mais em conta? A batata é. É tão ruim assim. Batata pedra. É bom que é crocante. Batata brita. Olha. Eu sou chata com batata palha, sabia? Eu não gosto de qualquer marca de batata palha. É, então. Aqui, ó, por exemplo, ó. Olha aqui, ó. Prova essa. Senta lá. Agora, sinta lá essa. Essa é que eu não compro. É, então. Tem a divergência. A murcha. Ela tá murcha. Eu acho que ela tá mais dura do que murcha. Acho que ela tá ressecada. E quando você vai comendo, você sente um óleo dela também. Não. O que pode significar que essa batata aqui é do restaurante caro, que preparou à mão. Ah, não deveria. Deveria ter gastado dinheiro comprado. Exatamente. Corrui. Mas o que me faz suspeitar de que esse daqui é o caro é porque tem um tempero de coisa cara que não é bom aqui. No estrogonofe mesmo ou no arroz? No estrogonofe. O arroz tá bom. O arroz tá maravilhoso esse arroz. Nossa. Qual é o tempero de coisa cara? Eu não sei. Tô sentindo que pode ter um quê de gengibre. E tem uma cebola roxa aqui também. Não vejo gengibre. Pode não ser gengibre. Posso ter errado no gengibre. Teriaque. Um teriaque. Um shoyu? Não. É puxado pro adocicado. Um teriaque. Um molho inglês. Pode ser um molho inglês. Tem razão. Olha. Olha. Meu paladar é péssimo, hein? Dessa vez funcionou. Tem razão. Tá bom. Tá bom. Ah, não tá bom. Mas causa aquela sensação de estranheza do estrogonofe que você prepara em casa. Entendeu? Que você prepara, que a tua ava faz, que você faz. Você pega o que tem na geladeira, taca lá um negócio de creme de leite e blá blá blá. Eu uma vez fui fazer estrogonofe e aí não tinha ketchup. Não tinha como. Aí eu peguei todos os sachês e fui botando. Valeu, Orochim. Orochim. Valeu, Orochim. Caraca, foi um caos, tá? É mesmo? Ah, ficou um estrogonofe clarinho, né? Não ficou tão avermelhado assim. Você não tinha sachê o suficiente. Que humilhação. É, pois é. Será que é um estrogonofe caro e dos um ketchup? Pelo menos, eu acho que só na receita brasileirada. Só no BR mesmo. Por quê? Eles fazem o quê? Molho de tomate? Molho de tomate. Extrato de tomate, talvez. Muito provavelmente. Eles devem usar polpa ou estrogonofe. Pra poder dar, porque o estrogonofe tem um agridoce. Não é da mostarda? A mostarda, geralmente, tá presente. Nossa, eu gosto com... Se não tem mostarda, pra mim... No estrogonofe. Porque eu conheço gente que não usa, que é tipo na receita. Também conheço. Muita gente, inclusive, que eu conheço, não usa. Usa alguma coisa de tomate. Mas assim, se for falar, esse daqui, eu gostei mais pelo conjunto da parada. Eu acho que é o caro. E eu acho que o preço tá proporcionalmente válido por conta da quantidade que vem. É, que esse aqui custou 66, né? 66, não. Ah, entendi. Então, ela acabou de... Ela apontou... Não! Ela apontou com a câmera... Você que falou... Que esse aqui custou 66, né? Ou seja, esse é o caro e esse é o barato. 65 e... Esse é o caro. Você acabou de me confirmar a minha teoria. Esse é o caro e esse é o barato. Você tava apontando pra ele, falando dele. Eu falei, então, foi uma pergunta. Não, eu estou perguntando qual é o caro com a barata. Você acertou. Ah! Obrigado. Mas eu tava fazendo uma pergunta. Obrigado por me dar a resposta. Gente, eu não estraguei o vídeo, eu tava fazendo uma pergunta. É, que esse aqui custou 66. Mas qual é o restaurante caro e o restaurante barato? Qual é o restaurante caro? Ué, o... Qual o nome dele? O barato é o... Ele sabe. O belo estrogonofe e o cara é o outro. Ah, não estraguei. Você tava falando do cara. Eu falei, então, esse aqui custou 66. Não foi entonação de pergunta, foi. É, porque esse daqui custou 66. E aí, na hora eu falei, pum. É isso. Estava certo. E você, qual é o seu estrogonofe favorito? Deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau.